Estamos de volta, são 12 horas e 16 minutos, vamos fazer notícias de polícia, mais especificamente do Exército também. O Comando Militar da Amazônia apreendeu 126 quilos de skunk durante patrulhamento no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Foi na madrugada desse domingo. A apreensão foi após os militares interceptarem uma embarcação que foi abandonada às margens do rio. Está compreendo as imagens aí agora? Os policiais, o comando, o policiamento do Exército, que está trafegando, monitorando os rios, acabou chegando e interceptou essa embarcação. E a gente está vendo aí 128 quilos de skunk que serão incinerados. Ainda bem, parabéns de novo ao Exército, que trabalha incessantemente, constantemente, no combate ao tráfico de droga. Voltamos para a capital. Nessa madrugada, a Rocam acabou apreendendo homens envolvidos com drogas e cafeína. Foi lá no Novo Aleixo, apreendeu drogas também e cafeína. E quem vai trazer os detalhes desse caso é o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Márcia e a Polícia Militares das Rons, das Ostensivas Cândido Mariano, a Rocam, estavam em patrulhamento lá no bairro de Novo Aleixo. Quando chegaram ali na rua João Dourado, se depararam com um rapaz de 26 anos em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Ele foi identificado como Alessandro Dias de Araújo. E quando os policiais militares abordaram, o que aconteceu a partir daí, Tenente? Bom dia. A gente recebeu a denúncia, viu a WhatsApp-denúncia da Rocam, o telefone 9280-7574. Que esse indivíduo estaria comercializando droga e estaria de posse de uma arma também. Chegamos no local, ele já visualizou a guarnição, se demonstrou muito nervoso. E foi localizado próximo dele, ali no muro, dentro da residência onde ele se encontrava, as porções de droga que foi apreendido, mais a Calibre 36. O fato é que esse rapaz de 26 anos foi encaminhado até o 6º Distrito Integrado de Polícia e lá foram feitos os procedimentos, onde ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e também de tráfico de drogas e associação. O fato é que esse rapaz já era residente, né? Ele já tinha alguma passagem por esse crime? Isso, já tinha passagem por trás. Pois é. E aí agora os procedimentos estão com a Polícia Judiciária. Esse rapaz vai ser encaminhado à audiência de custódia nesta tarde e esperar que as autoridades mantenham ele no devido local. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. A gente está vendo aí mais um trabalho da Rocam. Rondas ostensivas, Cândido Mariano. Parabéns a todo mundo que está na rua no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade. 12h18, vamos sair daqui da capital, vamos para Parintins. Tadeu de Souza traz os detalhes da ilha, inclusive uma situação do homem que foi vítima de uma coronhada num assalto que teve lá em Parintins e segue com traumatismo crâniano no Hospital Padre Colombo e outros destaques que ele traz da ilha. Tadeu de Souza. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, nós estamos diante de um drama aqui em Parintins. Uma corrida contra o tempo para tentar salvar uma vida. Esta senhora aqui é esposa de um rapaz que está internado aqui no Hospital Padre Colombo e que precisa com urgência viajar a Manaus. E ele, naturalmente, depende aí da política de saúde, entre aspas, do Estado para poder ser atendido. Veja como está a situação da saúde no interior do Estado do Amazonas. Esta senhora vai contar, ela inclusive mandou uma mensagem no WhatsApp para a nossa produção aí em Manaus. Você parece que teria conversado com ela, mas ela está aqui, vai agora conversar com a gente. Seu nome completo? Kátia Baiba Moraes. Dona Kátia, o que está acontecendo? Qual é o desespero da família? É que aqui não estão resolvendo nada, né, Tadeu? A gente já procurou todos os motores para resolver e ninguém resolve nada, só falou amanhã para depois e não é resolvido. E vai só agravando esse problema. O seu esposo precisa ir para Manaus, ele foi transferido, não tem avião. Não tem avião, não tem transporte para levar. E eles falaram que só vinham de lá se fosse um caso grave. Olha que coisa absurda, Márcia. Afundamento de crânio não é considerado grave. Aí, para quem coordena essas viagens da UTI, do avião UTI, para vir buscar aqui em Parintins pacientes. É um drama que irrita, que revolta as pessoas aqui em Parintins. Continue. Pois é, aí estamos esperando até agora. E ficou de um médico chegar, ele já chegou. Foi só, com oito dias já está aqui no hospital ele. Com esse problema, nada foi resolvido até agora. E o que aconteceu com o seu esposo? Como é o nome dele? Raimundo José Teixeira Veloso. E o que aconteceu com ele? Um rapaz conhecido como Sapo, Rato, ele deu uma cacetada na cabeça dele. E agrediu o seu esposo? Agrediu o meu esposo e foi assim. Porque no momento, no dia, eu não estava no atentado, né? Só estava o meu sogro e minha sogra com ele. Deixa eu conversar aqui, vamos continuar conversando, Márcia. Estamos aqui em frente. Vem cá, você é o pai dele. Por favor, vem aqui comigo. Como é o seu nome completo? Raimundo Guainveloso. Senhor Raimundo, o seu filho está oito dias para viajar e não consegue, não vem o avião? Não, me disseram logo, me deram uma informação que ele ia ser transferido e o avião estava certo. Só que ainda não vinha porque eu conseguia um leito para ele lá. Não tinha leito em Manaus? Leito, mas aí eu consegui para poder trazer, para poder o avião pegar. Aí depois, já não tinha mais o avião porque era só... Tinha o leito e não tinha o avião? Tinha o avião, porque era só um avião só para o estado todo. Esta é a realidade da saúde no interior do estado do Amazonas. É esta a nossa realidade. Agora, lamentavelmente, o governo do estado está preocupado com a sua reeleição, não está preocupado com a vida desse cidadão, não está preocupado se este jovem vai ou não vai morrer. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. 12 horas e 22 minutos. Obrigada pelas notícias de Parintins, Tadeu de Souza. O interior precisa de ajuda. O interior está em uma situação caótica. Se a saúde aqui na capital não está funcionando bem, imagina no interior do estado. E imagine você em interior como alguns não parintins porque chega avião. Mas tem interior que não tem aeroporto, não tem estrada para pouso, não. Só chega de helicóptero. Só tem como fazer atendimento médico de helicóptero. E aí eu te pergunto, a saúde da situação que está, tem helicóptero à disposição das pessoas que moram no interior e que estão com problemas graves de saúde? Não tem nenhum avião que estão esperando até hoje, nunca chega? Para acabar, viu? Saúde está muito precária. 12 horas e 23 minutos. Ainda bem que vez ou outra a gente tem uma boa notícia. Na noite de sábado, policiais militares ajudaram uma adolescente de 18 anos a dar à luz. Foi lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, uma jovem, ela não é mais adolescente. Zona leste da cidade. Os policiais estavam realizando uma ronda no bairro quando encontraram um carro parado. E quando eles fizeram a abordagem, constataram que a jovem estava em trabalho de parto. O SAMU foi acionado, mas o bebê nasceu antes da unidade móvel chegar ao local. A mãe e o bebê foram encaminhados ao hospital. Ali na Colônia Antônio Aleixo tem uma maternidade, a maternidade Chapô Prevô, que recebe também esses casos. Agora, gente, olha lá o menino, o tamanho, Ivanildo. Olha o tamanho desse menino, minha gente. E policial militar é uma coisa, né, gente? Como é que ele para mesmo, vai lá e fala, é para tirar esse menino daí? A gente tira. Vem cá que a gente tira. É para tirar o menino da barriga? A gente tira. Traz logo para o mundo. E graças a Deus, a gente vê policial militar fazendo parto e salvando todos. Não tem um menino que passa perreio na mão e no braço do policial militar. Parabéns à polícia, que não só defende a nossa segurança, não só traz segurança para a gente, mas traz menino para o mundo também. Doze horas e vinte e quatro minutos. Eu queria falar com esses policiais, viu, minha gente? Queria falar com esses policiais que fizeram esse trabalho de parto aí. Palmas, cadê as palmas? É Ricardo que está aí? É Ricardo? Mais palmas, minha filha. Palmas exclusivas, vai. Está ótimo. Ah, olha aí, adorei isso aí, está vendo? A gente se entende, né, Ricardinho? Vamos lá? Doze horas e vinte e quatro minutos, está no ar o nosso Agora Premiado. Bora, eu sou de Shakira. Vamos lá para o Parque das Laranjeiras, pertinho do Bolo da Vovó Tereza. E não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção. Alô. Alô? Não. Perdeu. Não pode dizer alô. Tem que dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Dá tempo de mais uma ligação, diretor? Ah, ainda tem um intervalo. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.